Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre realidade aumentada em alguns aplicativos como, por exemplo, o Snapchat. Olha, talvez mesmo você que não usa o Snapchat, você já viu que vários aplicativos estão interagindo com você com filtros de realidade aumentada. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os filtros interativos do Snapchat e também do Facebook Messenger, que você inclusive pode criar, sabia? Então, o vídeo de hoje está interativo e bem legal. Então segura seu smartphone e presta atenção no vídeo de hoje. Olha, para começar esse vídeo nós vamos abrir o aplicativo Snapchat e vamos conversar um pouquinho sobre os filtros escondidos que você pode adicionar e interagir com eles no Snapchat. E para utilizar, é muito simples. Eu vou deixar aqui esse site porque aí você desce e pode utilizar aqui os Snapcodes criados por outros usuários. Basta você abrir o Snapchat, é muito simples, apontar a câmera aqui para o Snapcode e segurar um toque aqui na tela por alguns segundos. Quanto mais próximo, mais fácil dele ler. E imediatamente você vai desbloquear essas lentes por um período de tempo. Aqui é por 24 horas, você pode enviar para amigos também. Unlock for 24 horas. Unlock, desbloqueando. Olha só, já está aqui o nosso objeto virtual que eu posso animar. Inclusive, olha, levar ele para alguns lugares que eu queira. Aqui você tem 20 exemplos que você pode desbloquear. 20 objetos que você pode animar sua história, o seu vídeo. Tudo vai ficar mais interessante. Basta você tocar aqui novamente e desbloquear o objeto. Olha só. Olha só. Olha só. Além dessas lentes que você encontra aqui disponíveis, tem outras também. Eu andei fazendo uma pesquisa aqui. E você encontra diversas opções de lentes que você pode escanear com o seu Snapchat. Tem, inclusive, umas interessantes que eu vou deixar para vocês lá em meu blog. e vocês escanearem. Eu não vou escanear nesse vídeo. Alguns, infelizmente, não estão mais funcionando porque são ações promocionais como essa aqui de God. Então, em alguns casos, você vai escanear e ele vai apenas pedir para abrir o link. Você pode clicar aqui em desmisso porque ele só vai abrir o site. E nada mais. Mas lá em meu blog eu vou deixar outras opções como essa lente aqui de Stranger Things. Olha, você pode escanear e desbloquear por uma hora. Olha, tem até um game aqui que você pode jogar. Tocar em objetos e descobrir algumas coisas. Se você quiser tentar, conta para mim se você conseguir interagir com os objetos e descobrir algumas coisas. Olha. É um game de realidade virtual onde você pode passear aqui e interagir com os objetos. E também utilizar eles em seu dia a dia, colocar aonde quiser e animar o seu vídeo ou a sua história que você estiver enviando para alguém. Olha, mas não é só o Snap não, hein? Se você usa o Facebook, provavelmente você tem instalado o Facebook Messenger. Sabia que tem filtros novos, bem interessantes, de realidade aumentada aqui no Messenger que você pode usar e enviar para os seus amigos? Quer ver como funciona? Uma novidade, por exemplo, no Facebook Messenger é você criar pequenos objetos e fazer uma interação com as pessoas ou objetos ao seu redor. Você também pode usar os filtros de realidade virtual aqui direto no Facebook Messenger. Messenger, alguns deles você precisa fazer com a câmera frontal, mas todos estão disponíveis já no Messenger para utilizar. Olha que legal, gente. Vou alterar aqui para a câmera frontal. Nossa. São filtros parecidos com o que você já usa no Instagram, só que tem uns muito legais que dá para você utilizar e interagir não apenas como filtros de rosto. Olha, você pode gravar vídeo também, hein? Olha, você pode gravar vídeo também. E deixando o botãozinho no meio, você adiciona outros itens que você quiser. São lentes, assim como você encontra no Instagram, disponíveis aqui no Messenger. Algumas delas bem interativas. E mesmo você que usa o Instagram... Aliás, se você usa o Instagram, ó... Me segue aqui no Instagram, vai. Me segue também no Insta e lá no Snap, hein? O Snap está recheado de coisa nova e o Instagram também. Agora eu vou te pedir duas coisinhas. Se você encontrar algum filtro novo que talvez eu não tenha te apresentado nesse vídeo, comenta aqui, por favor. Que é muito interessante a gente criar essa interação e eu posso até atualizar lá no blog. E embaixo eu vou deixar a informação que foi enviado por você. Combinado? Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você curta essas indicações de filtros de realidade aumentada. E conta pra mim nos comentários se você já interage com essa tecnologia, não apenas nas redes sociais, como em seu dia a dia. Olha, é uma tecnologia do futuro que nós já estamos vivendo no presente. Mas vem muita coisa interessante e baseada em realidade aumentada por aí. Então fica ligado aqui no canal, se inscreve aqui se você ainda não é inscrito ou inscrita, porque ó, vem muita coisa interessante agora em 2018. Quer ver como? Se inscreve aí no canal, deixa seu comentário e não esquece do like. E a gente se vê no próximo vídeo. Até logo então, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.